E aí galera, olha só quem tá aqui comigo. Opa, tudo bem? Serjão, rei da câmera. Ah, tamo junto. Hoje tamo indo pra Pinhalzinho, interior de São Paulo, pra mais uma matéria, né? Matéria show aí. Dois violeirinhos que vão tocar, tocar muito, nós temos muitas surpresas pra eles. Eles nunca tiveram nenhum aniversário. E o Serjão vai registrar com essa câmera aqui o primeiro aniversário deles, da vida deles. E tem mais surpresas, tá? Então não sai daí, eu vou registrar tudo. Os bastidores e também a história desses garotinhos. Aí você deve estar se perguntando como é que essas matérias chegam até os repórteres. Bom, vou explicar pra vocês. Pode ser através de cartas, vídeos. Nesse caso aqui dos meninos, a produtora Nath Sousa, uma olheira nossa, conseguiu chegar até eles lá no interior de São Paulo e eu fui até lá. Aliás, gravei um vídeo da minha chegada lá em Pinhalzinho. Estamos chegando aqui no interiorzão de São Paulo. Estamos aproveitando pra ler a pauta, nosso diretor de externa. Afinadinha aí. E aqui também, eu fazendo as minhas anotações. O problema vai ser entender isso. Afinal, quem é o Gustavo e quem é o Matheus? Eu sou o Gustavo e ele é o Matheus. Ele é o Matheus. Separa um pouquinho dessa viola aí, desse violão, pra poder me dar um abraço? Não? Eu sei que eles são companheiros inseparáveis, mas deixa um pouquinho de lado pra me dar um abraço. Vocês viram aí. Cheguei e pedi um abraço. E não é que eles não queriam largar o violão e a viola. Agora, o difícil ali, a missão era saber quem era o Matheus e quem era o Gustavo. Eu me pedia toda hora. Os dois eram tão fofos que a nossa equipe acabou explorando um pouquinho. Veja aí. Chegando na casa do entrevistado pra mais um dia de gravação. Agora vocês vão entender que até o entrevistado sofre com a gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, fala aqui. Olha o que a equipe faz com o entrevistado. Você que tá em casa, carrega bum, faz de tudo. Aqui, operador de áudio, tá aqui do lado, ó. Mas vamos dar um serviço pra eles também, né? Vamos. Para tudo. Você tá vendo essa cena aí? Meninos no centro e a câmera rodando em volta deles. Vocês acham que é fácil fazer? Dá um trabalhão, uma multidão de pessoas atrás do câmera. Dá só uma olhada. Como fazer uma imagem 360 sem que a equipe apareça? Uma hora você que tá em casa vai saber. Os dois personagens estão no centro. Nosso diretor explicando. E quando ele falar 3, 2, 1, todo mundo gira. Vai, gente. Da fazenda viemos para litoral sul de São Paulo, Guarujá, esse marzão lindo aí, a areia. E os meninos estão vindo pra cá. O set já tá sendo montado ali, olha. Cuidando do áudio, operador. Já mostrei os partidores, né? Vocês viram o que que acontece. Agora é o seguinte. Depois de conhecer a história deles, os meninos nunca vieram à praia. E eles vão conhecer esse marzão. Qual vai ser a reação dos dois? Confere aí. Pode tirar a venda. Vocês me disseram o que? Que vocês, quando chegassem na praia... Ia nadar. Ia nadar. Já tiraram a blusa, agora tô esperando o que? Se joga aí. Vocês viram aí? Dois peixinhos no mar. Agora o difícil foi fazer com que eles saíssem da água, viu? Mas foi pra um bom motivo, né? Afinal, tinha uma outra grande surpresa. A primeira festa de aniversário. Uma grande surpresa. A reação deles foi muito emocionante pra mim. E pra você, hein? Veja. Chegou o grande dia. Tá tudo prontinho. Os meninos estão quase chegando. Ontem nos divertimos na praia. O primeiro sonho realizado. E hoje, essa superprodução. Eles que sonhavam em ter a primeira festinha de aniversário. Os pais nunca conseguiram. E eles vão ter... 3, 2, 1 e... Pode ver! Eita, mas foi bom demais contar a história desses dois violeirinhos. E essa foi só mais uma reportagem especial do Domingo Show. E tem muito, muito, muito mais. Eu ainda vou mostrar bastidores de outras matérias, curiosidades. Agora é o seguinte, vai um recado pra você. Não perde o tempo, não. Se inscreve aqui, viu? Um beijo! Não caiu do cavalo, nem do bui, nem do galho. Grandeiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar em que tem ser, caiu de sete lá no pai. Levanto de madrugada e pego o pingo do arvalho. Caraviada!